O Ministério da Saúde lançou o desafio, é preciso diminuir o índice de mortalidade infantil nos estados da Amazônia Legal e do Nordeste. No Piauí, os prefeitos assinaram os convênios e o ministro José Gomes Temporão, homenageado com a Ordem do Mérito Renascença, o programa para diminuir a mortalidade infantil no estado. Temos um desafio adicional, as desigualdades regionais. A mortalidade infantil do Nordeste é mais do que o dobro da média da mortalidade infantil da região sul. Então, essa estratégia, que é um compromisso entre o governo federal, os estados e os municípios, é que nós reduzamos em pelo menos 5% ao ano, nos próximos anos, a mortalidade infantil. Reduzir, especialmente aqui no Piauí, nessa faixa de 0 a 6 anos, que nós temos uma situação muito elevada. É preciso, eu dizer aqui hoje, dar um desconto, porque, por exemplo, 40% dos atendimentos feitos em Teresina são pacientes de outros estados. Então, muitas vezes são casos que já chegam aqui sem jeito. Então, é preciso mapear. O que o Teresina tem um banco? Exatamente. Teresina, Picos, que recebe muita gente do Ceará, Parnaíba, que recebe muita gente ali do Ceará, Maranhão. Então, Teresina recebe de vários estados, Floriano, que recebe também ali da região do Maranhão. Então, nós queremos fazer esse mapeamento até para que a gente possa estar também tomando medidas que contenham causas lá nas origens, lá nos municípios. Tchau. 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 Tchau.